Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o segundo diário do Misael. Ele completou dois meses agora no dia 23 de maio, então eu vou contar pra vocês como que foi esse último mês com ele aqui em casa. Só que dessa vez eu não vou falar pra vocês nem peso, nem altura, porque eu ainda não levei na consulta de dois meses, porque como tem que esperar 30 dias da última consulta, eu só consegui o horário com a pediatra agora no dia 6. E pra não passar muito da data que ele completou dois meses, já vou gravar esse diário, senão ele fica muito atrasado e no próximo eu conto pra vocês peso e altura, porque de qualquer forma, quando ele completar três meses vai ser a mesma coisa, vai passar um pouquinho da data, mas aí não vai ter problema que eu já vou ter peso e altura já da última vez e eu acredito que daqui pra frente já dá pra falar pra vocês em todos os diários. Assim eu espero. Mas de qualquer forma, eu quero falar pra vocês como que foi a consulta dele com a fonoaudióloga, que foi a orientação da pediatra levar ele na fono. Porque desde a maternidade, eles já tinham me falado que o Misael tinha o freio de língua, que a fono me falou que chama frênulo curto. Aí a pediatra avaliou e ela falou que estava com uma dúvida se ele tinha ou se não, ela achou melhor levar o Misael lá, porque não estava comprometendo a amamentação, mas ela falou que poderia comprometer a fala. E ela falou que quanto antes fizesse o procedimento cirúrgico, melhor seria a recuperação. Só que eu levei ele na fono e a orientação dela foi a seguinte, ela falou que ele realmente tem esse frênulo curto e o caso dele é cirúrgico, porém ela falou sim que geralmente esse procedimento causa dor, que foi totalmente ao contrário do que a pediatra me falou, e tem muito sangue envolvido, porque ela me assustou um pouco. Ela foi e orientou como não está atrapalhando a amamentação, inclusive ela até mandou eu colocar ele para mamar lá para ver como é que estava a questão da amamentação. Ela até viu o bico do meu peito e falou que o bico do meu peito é perfeito para essa questão já que ele tem o freio de língua curto, e provavelmente foi por isso que não teve nenhum problema na amamentação. Ela orientou a esperar mais seis meses para depois voltar lá, e mesmo assim é para poder ver a questão da alimentação quando começar a introdução alimentar para ver se ele vai ter nenhuma dificuldade em comer, porque se não tiver também, ela falou sim que ela prefere adiar, porque ela falou assim que pode ser que seja feito a cirurgia agora, e ele tenha muito desconforto na amamentação e vai atrapalhar uma coisa que está tão boa. Então a orientação dela é esperar seis meses e fazer uma outra avaliação para ver como que está a alimentação. Aí ela falou para olhar com a pediatra. Se a pediatra falar que é necessário fazer agora, é para voltar lá que ela faz. Mas por ela, ela espera mais seis meses. Então eu vou levar ele na consulta agora e vamos ver como é que vai ficar, mas aí eu conto para vocês também no próximo diário. o que a pediatra falar. Ela até me deu um laudo aqui, ó, para mostrar para a pediatra. Falando aqui de vacinas, gente, ele tomou as vacinas de dois meses. Quem acompanha aí viu que eu mostrei em um vlog, e ele teve bastante reação, foi uma das piores que eu já vi comparada aos meus outros filhos. ele tomou as vacinas, né, depois de duas horas ele começou a ter reação. Eu dei o remédio, ele não teve febre, mas ele estava sentindo bastante dor, né, pela forma que ele estava chorando. Dei ele o remédio e eu dei ele mais duas doses, né, de seis em seis horas conforme a orientação médica. Mesmo dando o remédio, não podia encostar na perna dele e tinha a posição certa para segurar e ele ficou meio que... Sabe quando a criança fica gemendo, quando está dormindo? Foi assim que ele ficou. Aí eu até expliquei para vocês no vídeo que depois dessas duas doses eu não dei mais, porque ele não apresentou mais sinais de dores. Porém, quando foi à noite, ele começou a chorar desesperadamente e eu dei mais uma dose do remédio. E custou para fazer efeito, ele ficou chorando quase uma hora direto, mas depois disso, graças a Deus, ele não teve mais reação. Agora ele está mais tranquilo. E as próximas vacinas agora é com três meses e, se eu não me engano, com quatro, repete as de dois, né. Oremos. Questão de alimentação, ele continua mamando exclusivamente no peito, em livre demanda. Sono, ele tem acordado umas duas vezes, mais ou menos, na madrugada. Isso varia muito, né. Como ele está muito pequenininho, não tem como falar para vocês ainda a questão de rotina, porque ainda não tem. Mas, geralmente, pelo que eu tenho observado, ele acorda aí de duas, no máximo três vezes na madrugada. Eu acredito que a partir dos três meses, com a condução, isso aí já vai diminuindo, né. Eu acredito. Vamos ver. E uma das coisas também relacionada a sono, o que eu tenho observado? O Israel, ele gosta bastante de dormir, às vezes, no colo. Mas não é uma coisa, assim, que é toda soneca, ele tira no colo. Durante o dia, eu posso contar com uma soneca grande na cama. Geralmente, ele costuma dormir ali uma, em dias bons, duas horas ali na cama. Ontem, por exemplo, eu até assustei com ele, porque ele acordou de manhã, era por falta de umas cinco e pouca, voltou a dormir de novo, era umas seis e pouco, quase sete horas, na verdade. E ele dormiu até às dez. Coisa que ele não faz, dormia, assim, três horas, né. Seguida, ele não faz. Mas, pelo menos, com uma soneca grande dele, eu posso contar durante o dia. As outras, é mais no colo mesmo. Ou se, quando ele fica na cama, né, dura ali uns quinze, vinte minutos só. O resto, ele costuma dormir no colo mesmo. Banho, eu tenho mantido, né, nesse último mês, só um banho, porque começou a fazer frio. Então, eu não vejo necessidade de dar dois banhos, igual tava dando. Até porque, mesmo que eu leve ele para o sol, como está frio, eu não tiro a roupa dele. Ele fica praticamente o mesmo tempo no sol, mas não chega a suar, porque o sol tá mais fraquinho. Então, não tô dando mais dois banhos nele por dia. Só um mesmo, já assim, no finalzinho da tarde, por conta que tá fazendo mais frio. Banho de sol, não tenho dado todos os dias, porque tem dia que tá ventando muito lá fora. E eu não quero arriscar levar ele lá e ele, sei lá, dar uma infecção de ouvido, alguma coisa do tipo assim. Posso estar falando besteira aqui, mas eu não vou arriscar, gente. Então, quando tá mais tranquilo, sem vento, eu levo ele pra tomar o banho de sol. Se estiver ventando demais, eu não levo. Ou, às vezes, tá ventando de manhã e de tarde, não tá. Aí, eu costumo, ao invés de levar de manhã, eu levo de tarde. Dificuldades, esse mês, graças a Deus, eu não tive. Foi só mesmo com a reação da vacina. Mas, tirando isso, foi tudo igual, normal. Igual é a maternidade mesmo. Tamanho das roupas, Misael, está entre o M e o G. Varia muito, né, porque como são marcas de roupas diferentes, varia também um pouquinho o formato, né, a forma das roupas. Então, geralmente, tem G que fica certinho, tem G que fica mais folgada, mas as G estão servindo melhor do que as M. Ele tá bem grandinho, sabe? Eu acho que já deve estar aí com 7 quilos já. Se não tiver com 7 quilos, tá beirando isso daí. Tamanho das fraldas, ele ainda está no tamanho P, mas, como eu mostrei pra vocês no vídeo de acabados, eu deixei, né, os pacotes de fraldas maiores pra usar por último. Porque se não tivesse aqui essa fralda com uma forma maior, eu imagino que ele já estaria na M. Então, eu tô terminando o último pacote agora de fralda P e ele já vai começar a usar as M. Compras, eu não fiz compras. Eu até ia comprar pra ele macacão, porque como começou a fazer frio aqui, só o bode não tá dando. Ele até tinha, né, macacão que eu comprei. Comprei não, macacão, não, macacão comprei só um pro início, mas já não serve mais. Os maiores também que eu tenho aqui já não tá servindo mais, e mesmo assim, se for poder colocar, até serviria, mas pra colocar só o macacão. Pra colocar uma roupa por baixo, fica apertado. Eu ia comprar mais macacão pra ele, maior, pra colocar por cima da roupa e ele ficar bem quentinho, mas eu ainda tinha um saco aqui. Sabe desse saco de dormir? Eu tinha um aqui, né, que era do Miguel, e ele ganhou também o macacão da minha mãe, que eu tava adiando pra esperar virar o cartão pra comprar, que eu até tava pesquisando na internet, que eu ia comprar pela internet. Eu tava esperando o cartão virar, e acabou que a minha mãe deu pra ele esse macacão e não tá fazendo tanto frio mais. Então, eu adiei essa compra. Se eu ver que o frio vai voltar igual tava, né, nos primeiros dias eu vou lá e vou comprar mais, porque se ficar só com o macacão e o saquinho é pouco. Porque às vezes molha, né, às vezes suja, aí não dá pra ficar só com isso, aí eu vou comprar mais. Mas tirando isso, não tinha, assim, nenhuma compra pra fazer, não. Eu até cheguei a comprar algodão pra ele, mas eu cheguei a mostrar pra vocês isso em vlog. Produtos mais usados, dessa vez, foi só fralda mesmo. Eu poderia falar fralda e algodão, mas algodão praticamente, né, em relação ao primeiro mês, ele nem chegou a usar muito, porque ele reduziu consideravelmente a quantidade de cocô que ele tem feito. Tá bem mais reguladinho. Geralmente, assim, no normal, ele costuma fazer um a dois cocôs por dia só, porque antes ele fazia toda hora, agora tem sido um ou dois por dia. E por último aqui, falando de desenvolvimento, eu percebi que a cabecinha dele tá ficando um pouco mais firme, né, ele já tem tentado apoiar um pouco mais, ainda não consegue, mas por alguns segundos. Quando eu coloco ele de bruxo também, né, que é o exercício que a médica pediu pra fazer com ele, ele já consegue ficar assim com a cabecinha. Eu tenho percebido que ele tem conseguido enxergar também mais longe e ele tem começado já a querer meio que conversar com a gente, sabe, quando o bebê fica emitindo alguns sons. E o sorriso também agora já tá muito mais, não seria essa palavra, mas é a que veio na minha mente agora, mais espontâneo agora. Quando a gente já conversa com ele, ele já sorri e tenta conversar também, fica prestando atenção. Então, de parte de desenvolvimento, foi isso que eu observei nele. Quando a médica, né, na próxima consulta, me der as orientações, né, e a parte de desenvolvimento, eu compartilho com vocês também no próximo diário. Misael está dormindo, eu vou esperar ele acordar e eu volto aqui pra mostrar ele pra vocês. E olha só quem que acordou e veio finalizar o vídeo comigo. Já faz três horas que ele tá dormindo, então ele tá querendo mamar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de clicar em gostei. Se você tiver gostado do vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e me segue lá pelo meu Instagram. O link vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês já irem direto pra lá. Por hoje é só. Um super beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.